Olha aí, rapaz, os empreendimentos a mais de metro, meu filho. Pegou o scooter, pegou aquela cafeteira italiana, meu filho. O negócio é um coffee shop de scootinha, scootezinha. Que isso, rapaz. Faz um drink, põe ketchup no drink. Ketchup, não, bisnagra, alguma coisa, chocolate. Café gelado. Oh, só no empreendimentos, meu filho. Você é na Ásia, não é possível. Usa a segunda pele pra não queimar no sol. Oh, bonito o negócio, hein? Eu gostei. E você? Oh, empreendimentos scooter, coffee. Ah, papai.